Aê Leandrinho Terror do Youtube, aqui é MC Japa, manda pras pererecas suicidas Só no pigote, só no pigote, só no pigote Daquele jeitinho, daquele jeitinho Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica Aponta pra mim que eu te mato, aponta xereca que eu te mato Eu te furo com a piroca, te sufoco com meu saco Eu te furo com a piroca, te sufoco com meu saco O meu bonde tá passando, ele nunca tá de troca Se tu vacila com ele, é piruzada, queima roupa Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda O meu bonde é tipo assim Mata perereca que o seu cu é testemunha Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica Aponta pra mim que eu te mato, aponta xereca que eu te mato Eu te furo com a piroca, te sufoco com meu saco Eu te furo com a piroca, te sufoco com meu saco O meu bonde tá passando, ele nunca tá de troca Se tu vacila com ele, é piruzada, queima roupa Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda O meu bonde é tipo assim Mata perereca que o seu cu é testemunha Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica Perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica Música